Oi gente, eu voltei aqui, oxi. Ah, gente, eu esqueci de colocar no murder, né, eu comecei lá na tela inicial. E eu não vou jogar Adopt Me, por agora eu vou jogar só murder. Mas eu só vou falar que no Adopt Me eu troquei, eu ia fazer um vídeo no Adopt Me, então aconteceu algumas entrevistas. Eita, já sou inocente, né, só na primeira partida. E eu troquei meu, eu fiz uma droga horrível. Eu troquei meu boneco de neve, FL, por um rato, NR. Só que tipo assim, eu não me arrependo de ter trocado essa droga horrível. Porque, de novo jeito, eu amo neon. E eu tô, eu fazia coleção, só que eu parei de fazer a coleção, porque eu já não sei. Mas, eita. É, não sei porquê, mas eu parei. Porque eu tinha uma coleção, né, aí eu troquei por um, era um dia normal. Eu tava com dois pés de neon, da minha coleção. Aí, é, que eu só tinha dois mesmo, porque eu tava começando. Aí, é, era uma lebre ártica, neon, e um peixe voador, neon, né. Aí a menina foi e trocou por um cachorro mega. Aí, chegou um menino lá toda hora me pedindo trades. E me trocou por um Cerberus, que é aquele cachorro lá lendário de Robux R. Aí, eu aceitei. Aí, desde então, começou a minha saga de Pelalantra. Que que é N só, só N ou NFR. Mas, NFR eu nunca vou conseguir. E, eu tô me colecionando pets aqui na Dobs, né, porque eu já gosto de um pet. E, eu já tô vendo que tem gente com pets aqui. Deixa eu dar uma olhadinha quem tem pet. É um bacon que tem. Eu acho que esse bacon tem que ter. Ele tem um cachorro. Deixa eu ver. Ele é... Bacon. Fala aqui. Bacon. 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 Eita, que ódio, era pra ter me escondido, mas não, eu tô doendo aqui pra troco, não é esse bacon, é o outro bacon, não é esse aqui nenhum, tem cara de timpix, papai do céu, um dia eu quero esse inventário, deixa eu ver se ele tem pet, aquele que quer trocar pet, não tá menino, seja humilde, e eu vou gravar um vídeo, depois desse, mostrando o aplicativo, de vocês conseguirem todas essas caixinhas de garrafa, não, pagando por dinheiro, e esse é pra ficar bonito de copia, e isso é muito fácil, e vocês vão ter todos os outros, porque esse aqui também tem cara que eu comprei no aplicativo, porque eu nunca vi uma pessoa com tanta faca boa, ele não tem a isso, e gente, eu descobri um motivo, outro motivo pela esse que eu tô odiado, que é porque ela tem muito hitbox, eu não sei se vocês, como eu vou viver aqui, não sei se vocês, como eu vou viver aqui, eu quero que ele toque o dog, o dog, o dog, o cachorro, o cachorro, o cachorro, e óbola, meu Deus, ele não tá entendendo que eu tô querendo trocar com ele o cachorro dele tá um control order tá mas gente esse vídeo não vai ser o longo eu vou fazer acho que ele tá um bê nela e meu coisa travou travou não ela eu nem vi qual é ela tem abóbora e a outra abóbora eu prefiro a abóbora com 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 a máscara na minha outra conta eu tinha um bicho que é deixa eu ver se esse menino tem na minha conta antiga minha primeira conta deixa eu ver se ele tem tem é não é esse é deixa eu ver é um bicho azul eu acho que tem aqui gente é os ou é esse ou é um desses dois eu lembro que era um azul que voava se esse aqui voar eu já não sei mas tipo é pequenininha ai eu amo ir com esses conteúdos aqui porque eu tenho um amigão que ela me mostrou na verdade eu já sabia mas eu já disse pra ele que eu não sabia que é esse lugar e é muito legal era muito engraçado e os o o o Entrou o povo todo aqui dentro Ah não, os bichos estão me mostrando Minha verdade aqui dentro Está cantada e chico Bacon, entra aqui dentro E não é nem gosto Oh mãe A senhora tem dois reais no meu cartão? Não Para que eu vou dar mais dois ou cinco? Dois reais mãe, dois Eu sei que é assim, eu não posso pedir muito, mas dois reais Dois reais, não dá nem para comprar uma merenda na escola A senhora não está tendo Aí já é humilhação Dois reais eu vou comprar um picolé De palavras feitas com carinho Quem não sabia se vive sozinho E você é o alguém Ai gente eu esqueci de colocar o áudio E se tiver barulho de fonte é minha mãe Ai, eu vou... Eu estou esquecendo até de pegar a mão Eita, o menino ia ficar ali Eu acho que não é ele Porque... Estão dizendo É ela ali E eu vi uma faca Eu não sei Eu vi uma faca E eu acho que eu não vou poder falar direito Muitíssimo assim Direito Porque eu estou com uma fita aqui É um negócio que fica na boca Eita poxa Deu parada Mas, obviamente Já pegaram Né? Porque aqui ninguém vacila com o gão Queria muito que bateu assim Aqui ó... Esse... O bacon pegou agora Eita... Eu vi uma facada Não foi o do bacon Se for do bacon Eu vou correr atrás dele Eu vou dar revanche pelo bacon O bacon... Não... Eita bacon Deu um leite E foi um leite de bacon Foi bacon Eita gente, ela não foi voada É... É... Na verdade não ocorreu nada Gente, eu só vou gravar mais um pouquinho E vou parar Nem é por causa do outro lado É por causa que o vídeo está muito longo Vai ficar muito longo E eu sei que Não é todo mundo que gosta desse tipo de longo Então vai ser só mais de uma partidinha Eita gente... Xerife Eita gente... Falou muito alto Pocê, 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 pocê Não sei quem é É o vídeo já que eu não sabia Ai gente, agora eu vou mudar de ar Já que eu estou com medo Eita Ai eu vi facadas A mão Ai gente, a gente... Vamos ter que encerrar o vídeo aqui E gente, a gente vai se encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo Se você gostou deixa o like e se inscreve Que... Pra eu ficar gravando outros vídeos E o próximo vídeo vai sair daqui a pouquinho Fiquem esperando que vocês... Pra... Que eu acho que eu vou lançar esses dois de vez Que eu vou gravar o outro agora E eu vou... Gravar esse agora Ou... Não vou... Postar esse agora Eu vou postar os dois de vez Então... Já se você tiver vendo esse vídeo e não viu o outro Vão ver Tchau